Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Vou fazer aqui meu almoço. Não sei se vocês estão gostando dos vídeos, né? Um diz que tá tru, mas eu não tô reclamando, não, entendeu? Vocês têm direito de negociar, porque se não falar também eu não vou saber, né? Mas, será que tá melhorando aí pra vocês? Dá pra vocês verem direito? Vou botar aqui, gente, pra ver que melhora mais, viu? Vou botar aqui assim pra ver. Minha neta falou ontem, minha filha, aí quando foi hoje eu conversando com o Marco, conversando com ele, porque eles falaram mesmo, falaram mesmo. Aí é só tem que percurar o lado do sol pra botar. Eu, sem problema, vou botar. Aqui é água pra escaldar o frango. Aqui é o limão. Aqui é o tempero, ó. Ó, gente, eu não vou ter paciência pra ficar cortando pedacinho, pedacinho não, tá bom? Oi, gente. Tá duro, gente, ó. Tá duro, gente, ó. Vou lavar minha mão primeiro, que essa faca tá bem lá embaixo. Como os pratos tá limpos, né, gente? Brincadeira, gente. Mas é que Dona Nil tá caducando não, viu? Tá duro, gente. E é brincadeira. É, gente, problema, né? Esquecimento, gente. Mas vocês perdoam, viu? Perdoam a Dona... Dona Nil. Aqui é o couro dela. É aquele bolinho de carne que eu tiro do peito, que eu falo pra vocês que tem a caatinga. Olha ela aqui, ó. Ó. Aquele bolo de carne. Que sempre eu falo, gente, é a caatinga dela. Ó aqui, ó. E ela fica aí, ó. Aqui é o peito por fora. Isso aqui é por dentro, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó aí, ó. Ela fica aqui, ó. Aí, ó. Não fica nem pegado no osso. É a caatinga. Continuo mostrando, né, gente? Porque tem gente que já viu. E tem gente nova aí que entra no vídeo que não sabe. Aí eu continuo mostrando. Gente, esse negócio do peito aqui, eu tiro, ó. Essas partes malgradas aqui do peito. Ela não é paga, essas pontas aqui, ó. Escovei. E aí. Gente, essa galinha foi uma que eu... Que eu comprei esses dias. No outro lado do peito eu me entendo. Do mesmo jeito aqui, ó. Ó. Eu tiro bem tirado. Pra galinha miscosa. Se você gozinha a galinha, não tirar isso. A galinha tá muito miscosa. Mas quem não quiser tirar, gente, não tire não. Entendeu? Às vezes tem gente, ah, não vou tirar não. Porque é uma partezinha da carne, sei o quê. Tem problema. Pode deixar. Eu que tiro, né? Tá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu, pra mim, só cortar jogando já na água pra escaldar. O cheiro dela segura, né? Mesmo escaldando. O cheiro dela segura. 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 O cheiro dela. O cheiro dela. Segura mesmo. Ah, esse couro. Segura na carne. Quando você for limpar. O cheiro dela segura. 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 Eu amei, gente, isso aqui Vocês compram pra vocês aí É massa E ele é bom porque ele é fundo É bem largo Largão Tem espaço Que hora, gente, Dona Nil fazer comida Eu não ia fazer não, gente Eu ia comer qualquer coisa aqui Qualquer coisa doida que eu gosto de comer Aquelas coisinhas doidas Vocês veem aí que prato doida Feito na hora, em cima da hora Mas o Marco chegou e ficou aí Vou fazer o que pode querer Gente, é, ó Vocês podem dizer Dona Nil tá caducando Toda hora um lava-lava de faca Mesmo aqui, mesmo eu lavando Esse tempero aqui já tá tudo lavado E tá na água, ó Mas como não tá cheio de água Essas moscas ficam barreirando Vocês sabem que é mosca Não é sujeira nem muito Vocês sabem como é elas, né Ainda mais com o tempo Só elas negócios Exagera Com o tempo frio Não muda nada, gente Já eu vejo esse fretante Aí no instante aí Mas sempre Vai estar um pouquinho, né Mas Olha a favaca grossa Essa aqui, ó Quem não conhece Que é uma favaca grossa, ó Tá bem pertinho, ó Isso dá um sabor na comida Isso aqui é a favaca fina Favaca grossa também aqui Ó Poxa, martelão grosso Aqui é a favaca fina Não, aqui é o kioyou Gente, uma comida com kioyou É bom demais, hein É gostosa Tempero só botar isso aqui, né Porque eu não gosto de botar Um tempero não na panela, não Aí depois eu vou ali tirar Uma fã de manjericão E boto aqui dentro Que é bom Não muito Tudo um pouquinho, né, gente Nada de agerado Presta Aqui é o famoso pimentão Famoso, gente Que é aqui em Leos Tem vezes que você vai Comprar dois Dois por É Dois, três por cinco Mas tem vezes que você vai Comprar cinco De dois reais um Esse dia meu comprei De dois reais Um só Porque eu tirei três É o rapaz seis Cinco reais Fiz um menos Foi igual a cebola A cebola eu fui em um dia Comprei de quatro e cinquenta Cebola roxa Mais branca é o mesmo preço Aí eu misturei a branca com a roxa Gente, de quatro e cinquenta De diferença No outro dia meu menino Foi fazer as comprinhas dele Se você ver o tanto de cebola Que ele trouxe Por quatro reais Eu acho que dava Mais de dois quilos Uma trouxa de cebola Porque a gente é a família Que gosta de tempero, né? Não exagerado Mas sempre gosta de ter, né? E como a gente aqui Não é rico Para estar ocupando As coisas todo dia Aí por vento Eu compro logo Bota dentro de casa Para não faltar, né? Me aguarde Ela tá até limpa Mas como eu botei a galinha aqui dentro Olha só E aí E aí Gente, não tem importância não Eu gosto de Gozinhar o tempero bem refogado Se eu botar o óleo puro Vocês entenderam Ele não vai gozinhar o tempero Ficar o tempero bem grossinho Entendeu? Enquanto eu vou lá Que as tampas estão lá dentro Vou botar até uma hora aqui dentro Vou tampar com isso aqui Essa bandeja Vou botar até uma hora aqui dentro E aí 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 Olha E aí 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 Está toda limpinha ó E aí E aí E aí E aí Estante, não foi? Estou dizendo, olha aí, está vendo aí, ó? Ó, aí, ó. Aí eu boto um pouquinho de água, gente, um pouquinho de óleo e água, porque ele ajuda a cozinhar o tempero verde, ajuda a cozinhar o tomate, aí fica assim, ó. Mesmo que eu botei só um pouquinho de corante, entendeu? Aí, ó. Não sei o que vocês vão sentir bem, fica aí meu fogão, né? Mas o local para mim é só esse aqui, mas vou botar. Então, vamos lá. Aí, vou pegar o limão, já está lá tirado, já vou botar aqui dentro. Gente, eu não vou cozinhar ela agora, não. Eu estou só refogando. Aí, vou botar o limão dentro, samiar o limão por cima dela, e vou deixar, e vou botar um pinguinho de nada de sal por cima, para ela pegar o sabor dela, só um pouquinho, por cima. Então, vamos lá. Está vendo? Eu sacudi ela de baixo para cima, mas está toda bonitinha aí, está vendo? Aí, agora, vou pegar o limão, samiar aqui para o cima, porque ela está lá na geladeira. Aí, vou tirar, botar ela aqui e vou tampar. E vou fazer, o arroz já está feito, vou fazer o macarrão, a água do macarrão aí. Aí, depois, eu vou mostrar para vocês. Aí, eu vou cozinhar, mostra para vocês, está bom? Aqui, é só para ela pegar o tempero. Vou chamear um pouquinho de sal, de leve para o cima, porque o sal que eu botei foi só para o tempero pinguinho. E agora aí, eu vou samiar o limão também, pronto. E aí, vou tampar e vou... Mais tarde, que eu vou cozinhar, tá? Comente, compartilhe aí, ó. Tem gente que não sabe nem fazer um frango. Gente que não sabe, né? Às vezes, nesse dia, teve uma menina em casa hoje, não sabia nem fazer nada para o esposo, aprendeu aí. Estou mostrando a vocês como é aí. Mostrei do começo até o fim. Agora, vou pegar uma tampa para tampar. E aí, eu vou pegar uma tampa para tampar. Para buscar, gente, já cheguei. Aqui, ó, minha mão está limpinha, não tem portão. Eu jogo assim, gente, para poder, entendeu? Pegar na galinha toda. Eu vou samiar esse pouquinho de sal, porque eu tenho certeza que não vai ficar só por cima. Porque enquanto ela está aí, ela pegando o sabor. Eu tenho certeza que ela vai ficar salgada, não. Pronto. Aí, agora, vou fazer meu macarrão. Gente, as brasas, quando eu tiro daí, eu vou juntando aí aqui. Dá para mim fazer outra coisa, assar uma carne, qualquer coisa, tá bom? Carvão está caro, gente. Beijo, Deus abençoe vocês. Beijo, Deus abençoe vocês.